É o panda, é o panda, com muita alegria, é o panda, é o panda mania, é o panda, é o panda mania, é o panda, é o panda mania, é o panda, é o panda mania. Olá panda, olá amigos, tudo bem? O que foi? Ah, pois, não, é que esta noite caiu-me um dente, sim, mas foi bom, porque a fada dos dentes deixou-me uma moeda. Porquê que eu estou assim? Ah, deixou-me uma moeda, mas depois eu não tinha um milhão para pôr a moeda. A sério? Por isso é que eu estou triste. O quê? O panda, estou-te a contar isto e agora estás a mexer no telemóvel? Estás a mandar uma mensagem para quem? Panda, para quem será? Oh, já responderam? Mas para quem é que mandaste a mensagem? A sério? A Rita, o Xavier e eu gostavam em ter connosco. Oh panda, tu lembras de tudo, tu és tão bom amigo, obrigado. Eles vêm-me mesmo, eles vêm-me ajudar. Obrigado por terem vindo, eu estava mesmo a precisar do vosso apoio. Vocês vieram ajudar-me, não foi? Claro. Como, Rita? Então, vamos fazer uma caixa com materiais todos reciclados. Tudo de coisas que nós podemos encontrar em nossa casa? Tudo de coisas que temos em casa. Começamos com uma caixa que podemos ter em casa. Uma caixa de cereais, de sapatos, bolachinhas, qualquer coisa. Fazemos um recorte. Se é preciso usar um x-hat, então temos de pedir ajuda a um adulto para fazer este mielheiro, está bem? Temos a parte da frente que servirá para o mielheiro. Fazemos já aqui uma ranhura em cima para as moedas. Sim, eu pelo menos já tenho umas contas que a fada me deu. Foi? Foi. Então, vamos pôr o Gustavo a pintar esta caixa e tiramos, entretanto, aqui do cofre. Ah, a Rita já tem uma caixa pintada com a ranhura feita. Já temos todo algum processo adiantado. A caixa vai ser personalizada, não é? Claro. Portanto, depois vamos escrever, neste caso, o teu nome, Francisco. Foi a ti que te faltou o dente, não é? E então o Xavier, aí com a ajuda do Francisco, podem descobrir as letras que faltam aqui. Vamos usar para a parte da frente um plástico. Também, toda a gente tem em casa, assim, um saco de compras, normal. Usamos uma caneta e usamos a caixa como molde. O Xavier já encontrou um C também. Já só falta o... I. Onde é que nós temos? Ah, está aqui um I. Já estamos prontos aqui. Rapidíssimo. O meu truque, quando forro alguma coisa com tecido, é ter uma base. Portanto, peguei num bocadinho de cartão, fiz uma base. Agora pego aqui num tecido. Eu estou desejoso de ter o meu mielheiro, feito com materiais que nós conseguimos encontrar em casa. Toma. Este tecido agora pões... Este já tem cola. Já está. Com muito jeitinho. Boa! E agora, qual é o próximo passo, Rita? Então, agora colamos o tecido no fundo da caixa. Podem pôr um bocadinho de cola. E agora, lá para o fundo. Boa! Passou. Aqui já passou. Vamos a ver se consegue. Boa! Então, agora faltam as letras. Queres-me ajudar aqui, Xavier? A colar as letras. N. Agora temos que pô-las. Francisco é um nome grande. Ah, juntinhas. É um nome grande. Podíamos ter feito só Chico. Também dava, não era, Panda? Boa! Já está, Francisco! Então, agora... Já temos aqui a caixa também com o fundo. Pomos uma colinha aqui à volta. Com o tecido. E agora vamos pôr o plástico... Dentro da caixa. Dentro da caixa. Então, vamos lá. Abrimos a caixa. Porque ela está aqui aberta. Ah! Com muito cuidado. E pô-nos com um plástico transparente que é para depois podermos ver as nossas moedinhas todas lá dentro. E as notas. Tudo. Xavier, já podes voltar aqui para o pé de mim? Está pronto? Uau! Prontíssima! Uau! Então já posso pôr aqui as minhas moedas. Não é? Mas antes, vamos explicar lá para casa, assim, muito resumidamente, aquilo que é preciso para fazer um unha-lheia. Este aqui é o partido. Precisamos de uma caixa de cartão, um pedaço de... tecido, um pedaço de... plástico, pintar a caixa e recortar as letras. E... Já está. Moedinhas lá para dentro, não é? Para as moedas. que afada me deixou. Já cá estão. Muito obrigado, Rita, Gustavo, Xavier, por esta surpresa e por esta ajuda. E também obrigado ao Panda por ter mandado a mensagem a pedir ajuda. É o salvador. É mesmo. Amigos, vocês também podem vir até cá e mostrar aquilo que sabem fazer com reciclagem, com ideias novas. Estejam à vontade. Só têm de enviar um e-mail para se inscrever para pandamania arroba canalpanda.pt Nós ficamos sempre muito contentes. Até me passou a dor de dentes. Obrigado. Tchau. Panda Mania.